Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no Carro de Garagem E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pequeno problema, um acidente, um incidente que eu tive com o Corsa Vou contar pra vocês o que aconteceu e se eu bati o carro ou não E um recadinho rápido aí pro pessoal que acompanha o Corsinha, né? Eu sei que tem muita gente que gosta do carro, obrigado quem acompanha os nossos vídeos E também eu vou pedir pra galera que gosta do Corsa também acompanhar os nossos outros vídeos, né? Porque é muito importante pra ajudar sempre o canal tá ativo A gente ter que o pessoal assista todos os nossos vídeos Então você que acompanha os vídeos do Corsa também pode acompanhar os nossos outros vídeos Um exemplo aí de um vídeo recente, a Zira 2010-2011, comparativos, diferenças dos carros Tá aqui ó, aparecendo pra você clicar E também os nossos bastidores de gravações aqui que acontecem coisas engraçadas Às vezes durante as gravações a gente fez um pequeno vídeo mostrando isso daí Também tá aqui pra vocês clicarem agora Bom, o que aconteceu com o Corsa galera? O Corsa tá sumido no canal, aconteceu um pequeno incidente aí Vamos mostrar o Corsa aqui, vamos pedir pro Wesley O Wesley que tá gravando aí Mostrar o Corsa Algo de errado, aparente? Acho que é olhando de assim não, né? Pois é galera, ó Vamos falar o que aconteceu aqui A princípio, não é uma batida que amassou o carro, nem nada Não prejudicou nenhuma estrutura do carro Foi apenas uma bela cagada que eu fiz, né? Um belo dia de chuva Uma pressa que eu tava atrasado pra um evento aí Acabei passando um pouco do ponto numa curvinha Numa rotatória, uma coisinha Rotatória não, numa curvinha pós-rotatória Acabei me distraindo e Vamos dizer assim Pneu cheio, pneu totalmente calibrado Pneu já, o do Nop, que é um ótimo pneu Só que já não tá nas condições totalmente íntegras, né? Já é um pneu até que bem gasto Ele tava bem calibrado Dia de chuva, tinha acabado de chover Então tava totalmente aquela lâmina de água em cima do asfalto Eu entro naquela curva todas as vezes, assim Na mesma velocidade Coisa... Não vou falar que eu tava correndo Eu tava um pouquinho rápido, mas não correndo Vou falar que eu tava tipo um 40 por hora na curva Ela é um pouquinho fechadinha E eu acabei... Na hora que eu entrei, o carro foi reto Perdi totalmente a trajetória Não freiei, tá? O carro... Eu entrei na curva, o carro foi reto Não freiei Se eu frear, se ia ser pior O carro não voltou pra trajetória E foi ir no sentido a guia Pois é, subi a guia Subi a guia com o carro E é isso que aconteceu Não foi uma batida de fato Mas tivemos alguns empecilhos aqui Vou mostrar aqui o que aconteceu com o Forcinho Acho que foi a primeira cagadinha que eu fiz até hoje dirigindo Já tenho se habilitado há alguns anos Não foi nada grave, mas... Acabou acontecendo Ó... O para-choque Como a guia era um pouquinho alta Pegou e bateu aqui bem embaixo Bem embaixo O para-choque deu a sua desalinhada boa Então ele desencaixou o para-choque Vou ter que fazer um trabalho aqui Desencaixou aqui, ó Vocês podem ver O ovão que tá aqui Então foi... Acho que deve ter explorado alguma presilha aqui do para-choque Vou ter que ver com mais cautela isso daí Aqui, ó O farol tá até meio... Um pouquinho mais solto Mas como eu disse, galera Não foi porrada em nenhum outro carro Não foi lataria Nada disso aconteceu Eu apenas subi uma guia É um pouco mais rápido, né? Lógico que é meio ruim para o carro isso É... E a pior parte Suspensão Eu já... A gente já meio que arrumou Mas não ficou muito legal, não Ela veio um pouquinho para trás Ela deu uma entortadinha de leve para trás E a rodinha de ferro, galera Eu tive que trocar Porque amassou bem O pneu é o mesmo Não estourou o pneu O pneu ele só murchou na hora Porque a roda amassou bastante Eu acho que eu tenho uma foto da roda amassada Vou ver se eu tiver a foto Eu coloco aí no vídeo Então peguei uma rodinha de ferro R$40,00 uma rodinha de ferro dessa Bem baratinha E aí... Ah, a suspensão entortou um pouquinho para trás Também aqui soltou um pouco essa moldura Tem que dar um jeito de encaixar ela melhor Está meio bando Mas, olha, cara Não amassou nada Graças a Deus Não foi nada grave Poderia ter sido pior E faz parte, cara Acho que foi a primeira cagada Que eu tive ao volante Aqui desse lado também está desencaixado Então não tem jeito Vou ter que desmontar tudo isso aqui E ver o que fazer E... Ele está com alguns barulhinhos também Que não ficou legal, cara Não... Eu preciso analisar com calma, né Mas, como eu disse Não é grave Não prejudicou o carro totalmente Longe disso Na verdade O carro está inteiro ainda Vou mostrar aqui o Corsinho Aproveitar que faz tempo que vocês não veem ele O Corsinho, ó A gente lavou ele hoje Aqui por dentro, ó Vai ser meio difícil de ver, ó Então vamos ver se o Wesley consegue mostrar aqui, ó O carrinho Acho que está escuro, né Vai ser meio difícil de ver Olha aí, galera Os banquinhos bem bonitos Nesse banco Não está nada rasgado O carro está Para um carro de 25 anos De idade, se eu não me engano O carro está totalmente inteiro ainda Esse carro Dá para a gente preservar bastante ele, ó O painel não tem nada quebrado O volante não é original Porque eu mesmo troquei Porém eu tenho o volante original Se eu quiser voltar Cambiozinho, ó Tudo original, cara O tecido, ó O veludão Aqui, ó Então para quem gosta de carro preservado Esse carro é bem preservado Aconteceu esse incidente Mas faz parte, né A gente também erra às vezes, né Se até o Ayrton Senna bateu Apesar que não foi, né É a controvérsia, né O Rubinho bateu esses dias Também uma Lamborghini lá no acelerado E a gente bateu o Corsa aqui, mano No carro de garagem Aí é diferente Então faz parte, galera Não bati de fato o carro Subiu uma guia Mas já dá um pequeno prejuízo aí Então totalizando para vocês Como é que está o Corsinha E eu quero saber de vocês O que vocês querem desse carro Manutenção O que vocês querem saber do Corsinha Eu pretendo fazer um Vale a Pena Esses vídeos que a gente faz Vale a Pena Também assiste aí, ó Vale a Pena do i30 Tá aqui, ó E a gente vai gravar logo Vale a Pena do Azira Beleza, galera? É isso Só para passar uma atualizaçãozinha para vocês Corsinha está com a gente aqui ainda A gente deu uma desanimadinha Por ter acontecido isso Mas está aí, né Nada que isso não seja reversível, né Tudo não é difícil de arrumar E ao longo do tempo A gente vai deixando o carrinho mais em ordem Beleza? Então, valeu aí quem assiste os vídeos aí do Corsa Tem muita gente que pede E continue pedindo, né Continue pedindo os vídeos Para a gente poder Sempre estar trazendo esse carrinho Que a galera gosta bastante Beleza? Obrigado E até o próximo vídeo